Pessoal, estou aqui com o Fiesta Sedan e vou mostrar para vocês como que troca o disco e as pastilhas de freio. Chega uma hora que o disco começa a rangir, a pastilha começa a rangir, o disco começa a rangir, ou você tem que trocar o disco ou a pastilha, ou os dois. Aqui no caso aqui, olha o quanto que gastou, o quanto que gastou o disco. Então aqui no caso que você foi erguido o carro e tirado o pneu, o que você faz? Você tira a tampinha do óleo de freio, vem aqui, uma coisa que você tem que fazer, essa parte de borracha aqui, você tem que enfiar uma chave aqui no meio e forçando, fazendo essa parte aqui chegando e chegar para lá. Deixa eu dar só uma forçadinha aqui, com uma mão só não vai dar. Então aqui tem que ser meio forçado, com uma mão só é difícil de fazer. Você vem dar uma batidinha aqui entre a pastilha e essa partinha aqui que ela que empurra a pastilha, você enfia uma chave, não estou com uma chave fina, queria que seja uma chave mais gosta, mas você enfia a chave aqui e aperta, olha, ela vai indo, só que ela tem que ir bem, não adianta ir pouco não. Ó, a casa do meu aqui ó, como estava com muito óleo, até o óleo voltou lá, saiu lá por cima. Ó. Até para o branco Depois Acho que já estava muito óleo mesmo Você pode apertar até ele chegar bem no final Lá mesmo Porque senão depois dá um trabalho Para apertar Aqui eu tenho dois parafusos Um parafuso aqui E um aqui embaixo O número do parafuso é A chave que você vai usar no parafuso é 13 Uma chave em L Feito isso aqui Separado aqui Você pode vir e soltar os parafusos Se você soltar o parafuso antes Depois essa peça vai ficar solta Você não consegue apertar isso aqui que é duro Você não consegue apertar Então você tem que apertar antes para depois soltar os parafusos Deixa eu pôr a pausa Ah outra coisa Dependendo quanto tempo que não foi trocado O parafuso vai estar duro Vai estar duro O que você tem que fazer? Com uma mão vai ser diferente Eu Ou você pega uma barra de ferro Igual essa aqui Aqui tem o Aqui tem o oco E enfia aqui E lavanqueia Só que com a minha A que era muito comprida Tem que ser um pouco mais curta Pelo menos 40 cm É o meu para usar O que eu fiz? Peguei uma chave 22 Coloquei aqui dentro E lavanquei Depois que solta a primeira vez Ele solta fácil É só o primeiro Primeiro clique Só que é duro Depois ele solta Deixa eu soltar os parafusos primeiro Para não ficar muito longo o vídeo O fuso ali Não precisa nem tirar Ele pode sair do lugar aqui mesmo Soltou ali Você vem com uma Você vem com uma chave de fenda Solta aqui Solta aqui Presta atenção antes Como que estava o ferrinho Para você não confundir depois Para você não confundir Porque Se não você fica em dúvida Depois Se você for pagar Fazer uma troca Dessa aqui Você vai pagar Mais ou menos 80 reais Se você falar Se não é só a pastilha O cara vai cobrar Uns 60 reais Mas na verdade Qualquer jeito Qualquer jeito O disco é fácil De trocar Esse aqui Eu nunca deixo pendurado Forçando a mangueirinha Deixe sempre apoiado Olha o disco O disco é solto Só tirar um Por o outro Só fica difícil Aí eu já coloquei A parte de encaixar aqui Ela Não vou nem mostrar Porque é É fácil Desde que esteja Com esse negócio Bem apertado Para o canto Ela encaixa certinho Se ela ficar Um pouquinho Para cá Um centímetro Ela não encaixa Ela não fica com esse vão Daí o disco Não entra Daí o disco não entra Assim não consegue encaixar Daí essa parte aqui Você pode apertar o parafuso Aqui atrás Que eu vou apertar primeiro Bom Já apertei lá atrás O parafuso Essa parte aqui É assim Ó Já tem que encaixar aqui Você vem Dá uma matidinha Entrou Vai pegar por cima Desse outro aqui Você vem Põe por cima Do outro aqui No canto Aqui que está A dor de cabeça Com a mão Não vou conseguir Daí se encaixa Ali Se pega com uma Com o alicate Mas eu vou ter que Pôr pausa E colocar Aí Aí Colocado Esse negocinho Dá trabalho Para pôr Colocado Só pôr a roda Apertou Já era Coloca a tampinha Do óleo Para quem não Viu o outro Vídeo meu Essa peça aqui É Bieleta O nome dela Acho que não vai dar Para enxergar direito Está escuro Essa aqui Quando você passa Na lombada O carro faz Um rangido Ou dá um estralinho Ou em buraco Que você passe Comece a dar Aquela rangidinha É essa peça aqui Ela pode estar Danificada Pode ser essa peça aqui Do lado de lá Eu já troquei Vou trocar Para o lado de cá Só que Se vocês curtem O meu canal Dá um Joinha Que tem mais vídeo De como trocar Essa peça aqui Ok Falou Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau